Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Dois homens foram presos pela Brigada Militar de TAPES na madrugada desta terça-feira, 16 de outubro. Conforme informações, a Brigada Militar, durante a realização de patrulhamento na área central da cidade, foram informados sobre uma motocicleta que estava em ocorrência de furto, sendo deslocada por dois homens. Ao abordarem os indivíduos, foi constatado que a motocicleta Honda CG 150, de placas IOO 3916, se encontrava em ocorrência. Os dois indivíduos, identificados como Maurício da Silva Pereira, de 24 anos, e Matias dos Santos Duarte, de 22 anos, foram encaminhados à delegacia de Camacuã para o registro da ocorrência. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho